Quando ela sobe, sobe, quando ela desce, entra, quando ela sobe, sobe, quando ela desce, entra, quando ela sobe João Vitor CDS, potência e qualidade Tá cara dela passa, dela passa, dela passa Tá cara, tá cara, tá cara Tá cara dela passa, dela passa, dela passa Tá cara, olha só o moleque doido, velho Cientista do grave, só chama quem conhece Tá cara dela passa, dela passa, dela passa Quando ela desce, entra, quando ela sobe Machuca, 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 machuca Tá cara dela passa, dela passa, dela passa Tá cara, tá cara, tá cara Tá cara dela passa, dela passa, dela passa Tá cara, olha só o moleque doido, velho E cara de santinho, dizia seu irmão Mas já diz o ditado, sem ver cara, não vê coração Cara de santinho, dizia seu irmão Mas já diz o... Joguinho, galera, vai! Olha, traíra, traíra, você tá na vida Torre e som, você não ouve, você sente Você tá na vida Você tá na vida Você tá na vida Anda, 20 leprosos Pra grande a união Foi beijado no rosto Temendo a traição Anda, 20 leprosos Pra grande a união Foi beijado no rosto Traíra, traíra Você tá na vida Traíra, traíra Você tá na vida Você tá na vida Você tá na vida Traíra, traíra Olha, atraíra Deixa eu estar na vida Son, você tá na vida Traíra, traíra Traíra Deixa eu estar na vida Traíra, traíra Você tá na vida Bora, braíra Você tá na vida Traíra, traíra Tá tirar de um miséria Vão passar, bate atrás do trio Cinco conesso Olha, não vá, que é barrier Olha não vá que é barril Olha não vá que é barril Sexo sem camisinha só porque é bonitinho Não vá que é barril Não vá que é barril Olha não vá que é barril Olha não vá que é barril Vou trocar tiro com a mão das pinhas Da testa o braço e vinho Não vá que é barril Olha não vá que é barril Olha não vá que é barril Ela quer coisa dura Ela quer coisa dura, ela quer coisa dura Geragiba! É pra engraçado, mas esqueci É pra engraçado, eu vou reclamando Pra engraçado, vai Pra engraçado, pra engraçado Pra engraçado, pra engraçado É pra engraçado, e pra engraçado Eu falei que era lá, não foi graçado Periciote dos peclados Música 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 Ai, que delícia Parou, parou, parou A dança é assim, ó Deita na chão Joga a patinha pra cima Joga a patinha Joga a patinha Joga a patinha Joga a patinha Um, dois Um, dois Vem, vai Vem, vem da patinha Vem da patinha Vem da sua cachorra Vem da patinha Vem da patinha Vem da patinha Vem da patinha Vem da sua cachorra Torre Sol Você não ouve Você sente Joga a patinha 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 Um, dois Um, dois Um, dois Vem da patinha Vem da patinha Vem da patinha Vem da patinha Vem da sua cachorra Fim da pisa, bate, pina, pisa, bate, pina, pisa, bate, pina, o sol na jovia